17 de setembro, o México descriminalizou o aborto após uma decisão histórica, né? Num país que tem como Nossa Senhora de Guadalupe, a sua padroeira, o México fez essa triste decisão, né? Tomou essa triste decisão, o México não. As pessoas que votaram, né? As pessoas que colocaram essa lei em andamento, né? Num país extremamente católico, num país pró-vida, uma lei dessas foi passada, né? E, coincidentemente, que eu não acredito em coincidências, ontem teve um terremoto muito forte neste país. Mas, né? Acredito eu que forças divinas realmente estão extremamente decepcionadas com essa situação que está acontecendo. Então, a Suprema Corte anula a pena de prisão para interrupção voluntária da gravidez aplicada em alguns estados, né? E estabelece um precedente para todo o país, né? Então, a Suprema Corte do México descriminalizou o aborto após uma decisão, né? Ontem, né? Uma decisão histórica, né? Aprovada por unanimidade, unanimidade pelos ministros reunidos em sessão plenária, tá? Então, a partir de agora, não será possível processar nenhuma mulher que faça aborto nos casos considerados por este tribunal. É muito triste, é muito triste. Augusto, boa noite. João Pacheco, boa noite. Boa noite, boa tarde, gente. Tô louca. É o que eu costumo de fazer à tarde. À noite, aí, pronto. Chegando esse horário, a gente fica meio louca. Mas vamos aqui, gente. Então, trato de uma nova via de liberdade, clareza, dignidade e respeito a um grande passo em frente na sua luta histórica pela igualdade, pelo exercício dos seus direitos. Gente, olha que loucura, né? É que eu tô lendo aqui essa notícia, a notícia do site El País. Então, a notícia internacional do site El País, ele tá falando aqui. Ai, dignidade e respeito a mulher. Cara, esquece que existe uma vida humana dentro do útero da mulher, né? Esquece que existe completamente. E aí, eles falam assim. A justiça mexicana abre, assim, um caminho ágil para a interrupção voluntária da gravidez, né? Leia-se, aborto assassinato de inocentes, tá? Prática muito desigual em todo o país, onde apenas 4 dos 32 estados regulamentaram o aborto fixando prazos, tá? Então, olha só. 4 dos 32 estados. E essa decisão, ela vai ser uma decisão que vai fazer com que os outros estados queiram realmente... Gente, vocês sabem, o movimento feminista vai fazer força. Os movimentos de esquerda vão fazer força, vão fazer com que essa lei, que foi aprovada, vá valer pro resto do país, tá? Isso é claro, isso é claro. Então, assim, nos demais, a questão é tratada como normas restritivas que somente contemplam os riscos para a mãe, as malformações de feto e os casos de estupro como causas de aborto não puníveis e nem sempre são cumpridas, tá? Então, ativistas pela descriminalização têm nesta terça-feira um dos mais importantes... Um dos dias mais importantes é sua luta pelo direito ao aborto. Os lenços verdes tremulam nas ruas. Os cães chupando manga. As diabas estão no meio da rua, né? Foram no meio da rua ontem. Felicíssimas. Dizendo, nossa, agora a gente vai poder matar nossos filhos. Oba! Então, o México está muito enraçado nesse assunto. Segundo é o país, tá? Que foi sendo recomendado por meio de decisões judiciais ao longo do tempo, pelos quais alguns regulamentos regionais foram declarados inconstitucionais. Nesta terça, a justiça voltou a colaborar num tema em que o governo federal se recusa a legislar para não abrir espaços de confronto, como afirmou, em certa ocasião, o presidente Andrés Manuel Lopes Obrador. Embora ele não tenha falado abertamente contra o aborto, as mulheres e pessoas gestantes, engraçado, eles falam assim, as pessoas gestantes, né? Pessoas gestantes. Só quem pode gestar é a mulher, né? E a mulher, quando está gestante, ela é mãe. Como costumam ser descritas, não podem ser punidas em nenhum momento por terem feito um aborto no México. Então, o tribunal demonstra, sim, como fato de julgamentos, que em seu último compromisso é uma constituição e com os direitos humanos. Os ministros do tribunal debateram durante dois dias uma ação de inconstitucionalidade procedente dos estados de Coahuila e Sinaloa, muitos restritivos com a interrupção da gravidez. Leia-se, aborto, assassinato de bebês, tá? Já que um deles era punido com prisão de uma a três anos e o outro estava para a vida com base em uma norma que considerava a existência de vida desde o momento da concepção, né? A maioria dos países latino-americanos, que são cristãos, na sua grande maioria, né? São quase todos. Eles consideram a vida desde a concepção, através de vários tratados internacionais, né? E então, esses estados aí, que eles, segundo o El País, eram estados bastante restritivos, bastante restritivos, que consideravam a vida desde a concepção. Prova e da palha, não existe outro tipo de gestante que não é uma mulher? Que loucura! Pois é! Pois é! Sei, um ET, né? Só pode ser. Então, a decisão do tribunal se baseou na autonomia da mulher para decidir sobre a maternidade, além de outros conceitos sobre a vida pré-natal. Falar de uma ideia de vida vai além do direito a um tribunal constitucional, não pode embasar suas decisões em opiniões particulares e subjetivas, mas sim universais. E acrescentou. O embasamento do direito penal para punir não é prerrogativo do legislador, mas dos direitos humanos. O resto são sofismos que obscurecem o problema das mulheres. Está dizendo que nós, né? Nós, somos os obscurantistas, né? Tá. Então, cabe aos estados garantir a saúde e a segurança pública. Bane-se a ameaça de prisão das mulheres e o estigma. Disse depois o ministro relator Luiz Maria Aguilhar. Então, essa foi a notícia, né? Triste de ontem, né? Então, o grande passo dado no México, país de profundas convicções, não só católicas, mas de outras religiões, ainda mais restritivas com essas práticas, por mais seculares que sejam seus preceitos constitucionais e históricos, os situa na linha de modernidade jurídica. Modernidade jurídica, que em outras nações já alcançaram. Então, seria a Argentina? Muito fechado em nível mundial, foi o direito ao aborto aprovado na Argentina, em dezembro do ano passado. O México não poderia ficar para trás. E espera-se que essa decisão judicial estabeleça as bases para uma futura legislação no Estado que ainda não possui. Então, se é assim, gente, é modernidade jurídica, tá? Modernidade jurídica, gente, que absurdo. Então, vamos lá. A cidade do México se antecipou em 2007 com uma lei que estabelece o prazo de 12 semanas para matar um bebê, certo? Sem dar explicações ou motivos. Então, até 3 meses, que são 12 semanas, você pode pegar um bebezinho desse tamanho e pode tomar uma pílula ou pode fazer um aborto daqueles que a gente despedaça o bebezinho todos em partes, né? E aí você está livre do seu problema, você está livre, tá? Ai, quando eu... Olha, é uma loucura, gente. É surreal. Então, em todo o país são realizados todos os anos entre 750 mil e 1 milhão de abortos clandestinos. Ah, ele coloca esses números e ele diz assim que é clandestino. Então, não existe como se comprovar, né? Que esses números que o El País está citando aqui são verdadeiros. Por quê? São clandestinos, né? E, olha... Aqui, olha... Ele está colocando aqui, ó. Vamos orar, galera. Essa guerra espiritual, o inimigo está bem organizado. Com certeza. Com certeza. Então, assim, olha... Então, não tem como comprovar que esses 750 mil e 1 milhão de abortos clandestinos são reais, né? É que realmente acontece porque são clandestinos. Então, não tem como se comprovar, tá? Então... Tá, com licença. Milhares de mulheres perderam a vida com intervenções caseiras ou chegam com hemorragia em hospitais, onde normalmente não encontram uma compreensão dos profissionais de saúde onde eu teme que o Estado tome medidas contra eles por facilitar o aborto. E aí, a gente vai falar aqui... Oi, Gabriel. Boa tarde. E aí, a gente vai falar o seguinte. Ele fala que milhares de mulheres fazem isso em casa. Tá. E aí, o que a gente está vendo aqui com a história do teleaborto? O que é o teleaborto? Então, a mulher quer realizar um aborto dentro de casa, liga, consegue o seu remédio e em casa mesmo faz o procedimento. Se der algo errado, vai acontecer a mesma coisa. Gente, esse procedimento, que não é procedimento, esse assassinato que a pessoa comete tomando um comprimido pra matar o seu próprio filho, isso aí, ele pode dar errado num hospital, como pode dar errado dentro de casa. Por quê? Porque a mulher pode ter várias coisas. Pode ter hemorragias, podem ter... Pode morrer, pode ter uma osteopsemia, pode ter, sabe, infecções terríveis. Então, assim, não é de nenhuma forma, nem dentro de casa, nem em hospital, nem legal, nem legal, nem de qualquer maneira. É um procedimento extremamente perigoso. Né? É um procedimento extremamente perigoso. Então, quando a gente vê essas feministas falando sobre a questão do aborto e que o aborto tem que ser legalizado, que menos mulheres vão morrer, é muita mentira, muita balela. Por quê? Tanto em casa, como em hospital, como legalizado ou não, a mulher também morre, porque corre vários riscos de muitas infecções, de muitos outros problemas. Então, isso é muita balela que a gente escuta demais dos movimentos feministas, dos movimentos que lutam pela causa da morte, tá? Então, assim, é o que a gente vê nessa matéria aqui do El País, é uma matéria que está super valorizando a questão da morte de inocentes crianças em detrimento de responsabilidade de a mulher, tá? E de homem também, tá? Em responsabilidade de ambos os dois, tá? Então, aqui a gente já vê aqui o seguinte. Então, com 12 semanas, já era permitido no México fazer um aborto sem dar nenhuma satisfação, né? E agora... E agora, desde 2007. E agora, vamos ver aqui. A Suprema Corte também declarou inconstitucional a existência de um prazo específico para abortar em caso de estupro. Então, não existe um prazo específico para abortar. Ou seja, se a mulher estiver com oito meses, chegar no hospital e disser que foi estuprada, essa mulher pode fazer um aborto. Imagina um bebê de oito meses. Aí, eles vão retirar um bebezinho de oito meses. Aí, você pensa, esse bebezinho retirado da barriga da mãe de oito meses, ele pode ir para uma UTI neonatal? Resposta, não. Por quê? Porque a mãe decidiu abortar. Então, esse bebezinho deve ser retirado, deixado do lado de fora e morrer com falta de ar. morrer com falta de nenhum tipo de cuidados. Isso é... Gente, me diga-se. Isso é demoníaco. Isso é um direito. Sério mesmo. Não sei. Não sei. Não consigo ver outra resposta. Não consigo. E aí, olha só. Então, assim, aqui temos mais outra notícia aqui também. Ainda continuando a reportagem. O México recentemente reformou seu poder judiciário. Agora, basta uma decisão do plenário votada por unanimidade para criar jurisprudência. Então, olha só. Olha que perigo. Bastou só essa decisão. Então, temos aqui essa decisão dessa província, desse estado lá do México. Então, essa decisão desse estado ela vai servir de jurisprudência. Ou seja, os outros 32 estados que têm essas leis mais restritivas que são contra o aborto vão utilizar essa leis.